Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite, Lila Lombardi, Regiane, Leninha, Paula, Alu Almeida. Que bom que nós estamos aqui, né? Que bom que nós estamos voltando, Aline. Rapaz, a todos vocês também. Boa noite, Helmut, Raquel, Xará. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastora Mariângela. Boa noite! Boa noite a todos aí que estão chegando conosco também. Estão chegando aí. Como eu disse, quase que eu fiquei assim na dúvida que ia acontecer por causa dessa pânica que deu aqui, viu? Pois é, então parece que anda tendo alguns problemas de internet ao longo do mundo, né? De conexão. Até pensei, falei, capaz que a nossa live vai ficar pra amanhã, se a pastora não conseguir entrar, né? Mas graças a Deus estamos firme e forte aí. Firme e forte. Usando a operadora do telefone mesmo, porque internet em casa não tem nada, nada. Hoje nem o cable não está funcionando. E durante o dia, ontem nós tivemos problema na igreja, hoje tivemos, o técnico foi, arrumou, desconcertou, aí o Helmut foi lá nos ajudar também. Eu não sei como é que está agora à noite, porque como eu tive o problema aqui, eu não sei como que está lá, que é outra cidade, inclusive, né? Mas de qualquer maneira, eu experimentei isso no banco hoje, fui ao banco e pra minha surpresa, fiquei 40 minutos esperando eles também arrumarem o sistema que também não estava funcionando. Então, eu comecei a pensar, passou, sobre os acontecimentos, os últimos acontecimentos, os quais a gente vai falar aqui, né? É verdade. Por isso que essa live de hoje, é pro pessoal que tem nos acompanhado aí na escatologia, as nossas lives, as segundas-feiras, a de hoje torna-se muito importante por causa do seu tema, que é Apocalipse Hoje. Pra os irmãos que já estão se familiarizando com as profecias bíblicas, vão perceber que o Apocalipse é mais atual do que o jornal de hoje, né? Verdade. Inclusive com essa chuva de referências bíblicas que nós temos pra hoje, né? Esperamos poder ler todas e comentar. Por que que é importante? Eu vi que até o pastor, que a gente gosta muito, ele tá também fazendo algumas lives, dizendo assim, ó, eu vou fazer as leituras dos textos bíblicos e eu vou explicando. Por que tem muito mais força, pastora, quando nós fazemos essas leituras que nós temos feito às segundas-feiras? Nós lemos a referência bíblica, comentamos, explicamos, aí os irmãos passam a ver, ah, olha só, então esse negócio do sol, explosões solares, a pastora comentou mais cedo, né? A gente tava conversando aqui, a pastora falou, ah, então tem na Bíblia essa coisa e tal. Isso é muito importante, porque nesses momentos que nós estamos vivendo, assim, de muita, muita teoria da conspiração, muita gente que fala sem base bíblica, então falar e mostrar no texto bíblico torna-se de uma, de uma urgência, não é? De uma potência sem igual. É, é, com certeza, eu deixei cair o livro, o meu assistente veio aqui me ajudar. Ah, ó, Milton, tá tudo bom, Milton? Saudade de você. Pois é, pastor. Então, assim, realmente, né, nós, eu gosto também de fazer, dar esse embasamento, que é o que a Bíblia traz, traz o embasamento, a gente não tá vendo só fatos, a gente tá comprovando que os fatos e são o cumprimento do que é a palavra, né, da própria palavra de Deus. Eu gostei muito, até aqui da primeira, na semana passada, quando você mandou alguma referência pra nós, em Apocalipse 1, 9, quando diz, né, que João estava vendo tudo que ainda iria se cumprir. Então, ali, Apocalipse vai mostrando que iria, que está já se cumprindo em alguns pontos, e os profetas, desde lá da fundação do mundo, já vem lá também falando, né, coisas que nós estamos vendo acontecer. Aquela é, assim, a chave hermenêutica do Apocalipse, né, escreve as coisas que viste, as coisas que são e as que em breve vão acontecer. Então, o passado que vai fundamentar essa história, a era da igreja e a era da tribulação. Então, aquilo ali é a chave interpretativa para poder, realmente, a gente compreender o Apocalipse. E uma urgência sobre o Apocalipse, o pessoal que está em casa, é que o Apocalipse, uma das principais mensagens do Apocalipse, é o juízo de Deus derramado no mundo que o rejeitou. Claro que o grande tema do Apocalipse é a volta de Cristo. Esse é o tema tremendo do Apocalipse 19, né, que ele volta casado com a igreja, todo olho verá, é algo fascinante, sem sombra de dúvida. Mas um sub-tema muito importante é justamente esse tratamento que o João informa no capítulo 6, a partir do capítulo 6, dizendo que o que acontece dali para frente é a ira de Deus e do Cordeiro. Então, uma coisa que as pessoas precisam se atentar no dia de hoje é que uma das mensagens mais importantes do Apocalipse é o juízo de Deus derramado sobre o mundo que o rejeitou. Para isso, pastor, além daquelas nossas várias referências bíblicas, eu separei até mais duas, que eu queria fazer a leitura dessas duas, que eu te falei, eu queria que você leia essas referências, mas eu acabei separando mais duas aqui de última hora. Um é Ezequiel 33, 8 e 9, que diz assim, que justamente a conexão com essa frase que eu acabei de falar para o pessoal que ainda está chegando aqui, uma das mensagens mais importantes do Apocalipse é o juízo de Deus sobre o mundo que o rejeitou, mas que há esperança, que há esperança, né? Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá este perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas, se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, olha que coisa, aqueles que estão estudando o Apocalipse, a profecia bíblica à volta de Cristo, tem o dever, eu talvez diria até a obrigação, né, pastora? De estar falando, inclusive, numa das nossas referências vai aparecer isso aí na nossa terceira referência, que é a segunda Timóteo 4, vai aparecer justamente isso aí. Então, aqueles que têm mais conhecimento têm mais responsabilidade, isso é um fato bíblico. Tiago, no capítulo 3, chega a dizer assim, é uma advertência muito forte, quando eu ia dar capacitação de professores aqui, eu sempre lia essa referência. Aí, só que você tinha que explicar assim muito bem, porque senão os irmãos falam, ah, não quero mais então ser professor, vou embora. Porque o Tiago 3 fala assim, muitos de vós não queiram ser mestres, desculpe, sabendo que nós receberemos um maior juízo, né? Então, o Tiago pega pesado, ele não queiram muitos de vós serem mestres, porque, então, essa é uma coisa que as pessoas, seria bom entendessem agora a nossa responsabilidade com o ensino, com a pregação. O pastor, mestre, né? O professor que estuda, que aprende, ele tem um peso de responsabilidade de anunciar o mundo, de trombetear, né? Os juízos de Deus para que as pessoas se arrependam. Assuma isso aqui. Ezequiel 33, verso 8 e 9. E sobre as tempestades solares, as explosões ali no sol, Isaías 30, 26. A luz da lua será como a do sol, e a do sol sete vezes maior, como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor atara a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Pastor, olha que coisa interessante. Esse versículo, além dele falar que a luz da lua vai estar como a do sol, ele está demonstrando a questão do aquecimento e do calor na terra e essa coisa toda e o sol ardendo sete vezes mais, ele dá a dica, pastor, quando? Olha aí a parte B do versículo. No dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo. Lembrando que nós já estudamos que esse povo dos profetas é o povo de Israel. E quando foi que Deus atou a ferida do povo? Em 14 de maio de 48, quando então, de acordo com o aval de todas as nações que compõem a ONU, Israel volta a ser renação. Então aquilo ali dá partida no calendário profético de Deus, no relógio profético de Deus. Então a partir daquele momento as profecias vêm se cumprindo. Mas muito interessante essas frases, esses gatilhos, porque à medida que a gente vai estudando a Bíblia, eles vão aparecendo. É muito interessante. É muito interessante. Eu fiquei assim, bem procurando mesmo o respaldo bíblico. Foi bom, passou a ter falado da Isaías 30, que o pastor leu aí agora. 26. 30 a 26. Então, porque quando eu vi, semana passada, foi exatamente no dia 28 que aconteceu, e lá no grupo de escatologia eu procuro o máximo que eu possa acompanhar todas as notícias. Às vezes é meio difícil, porque nós estamos tendo ali, como diz o bom mineiro, um tororó de informações. são muitas informações, mas eu procuro sempre pesquisar, olhar o que está acontecendo, e aí eu vi sobre essa explosão solar que aconteceu, numa proporção muito maior do que os cientistas já haviam visto anteriormente. E lendo a respeito de quais seriam as consequências, uma delas seria que as partículas lançadas na atmosfera, elas viriam afetar os satélites. E com isso, a partir de 31 de outubro, que foi ontem, poderia haver uma interrupção. Então, quando eu li isso já, foi quinta, sexta-feira, eu li o artigo, e quando foi ontem, que nós ontem não conseguimos nem transmitir o nosso culto. Nós não tivemos internet e tal, eu sei que tem, a companhia está mexendo na nossa área, a companhia de cable e de internet e tudo, mas, de qualquer maneira, hoje eu me atentei, porque também chego no banco, e é em outra cidade, em Fola Aradel, e chego lá, fico 40 minutos sentado, esperando eles arrumarem o sistema, porque tinha dado uma pane no sistema. E eu comentei, né, no privado, que ali, aquela região ali é onde tem a corte, onde tem prisão, onde tem vários escritórios de advogado, onde funciona, assim, a parte de leis ali, está tudo naquele miolinho ali, muitos bancos, né, muitos hotéis, porque é uma área de luxo, e eu falei, meu Deus, será que isso tudo tem a ver, e coincidentemente, ou não, a minha casa, hoje, apagou tudo, né, então, eu falei que alguma coisa realmente está acontecendo, o Betão colocou que lá na casa dele está tudo normal, então, a gente sabe que pode acontecer em regiões, não sei se tem a ver com essas explosões, né, do sol, mas sei que isso é sinal, porque o Senhor falou, deixou aqui pra nós, que haveria sinais também nos céus, não é só aqui na Terra, essa semana também que passou, nós experimentamos, quer dizer, o Brasil experimentou aí, na região do Paraná, não sei se você chegou a ver, aquelas chuvas de granizo, assim, bem, bem grandes, aquela negritude que deu ao meio-dia, uma pessoa filmou que meio-dia ficou noite, breu mesmo, e aquelas tempestades de areia também que vieram, né, que vem aquela... Em Roraima teve ciclone também, então, assim, a natureza está gemendo, testemunha, quando eu falei no início da nossa live sobre as referências bíblicas, é por causa disso, por exemplo, a respeito de terremotos, alguém dirá, mas sempre teve terremotos, mas se esse alguém que disser também se atentar para as notícias, vai ver que aumentou cem vezes o número de terremotos, então, a natureza está testemunhando, está dizendo, ela está anunciando aí que Jesus Cristo está voltando, é melhor nós voltarmos para ele antes, né? Verdade, é, é verdade, que nós nos voltemos. eu digo assim, eu sempre me incluo na chamada, na repreensão, porque o Paulo diz assim, aquele que pensa estar de pé, vigia para que não caia, então, às vezes, eu tenho muita preocupação, primeiro, de não pegar a glória que é de Deus, claro, não é? Claro que ninguém pode pegar a glória de Deus, mas aquele sentimento de usurpação que Lúcifer teve, né? Colocarei meu trono acima do Altíssimo, e aí ele foi precipitado ao abismo, e eu sempre digo que quando nós, como pregadores, pregadores, ministros de louvor, pessoas que atuam na obra, e por conta disso são muito usados por Deus, se nós ficarmos pegando a glória que é de Deus, nós corremos o risco de virar Satanás, misericórdia, como assim? Fangue de Jesus, que nos proteja. Porque a palavra Satanás significa adversário de Deus, significa adversário, então, nesse sentido, toda vez que alguém se opõe à obra de Deus, roubando a glória que é de Deus, ou impedindo o avanço do evangelho, a pessoa está se colocando como adversário do plano e do propósito de Deus, então ela não percebe o que está acontecendo, então isso é um perigo muito grande. E a segunda coisa é justamente trabalharmos sempre com o que dizem as escrituras, por isso que ficou a frase, o que dizem as escrituras com a frase do meu canal, porque nós estamos vivendo um tempo onde é urgente que nós possamos mostrar para as pessoas na Bíblia, onde é que está, o que é, essas coisas que estão acontecendo, não sei se vocês estão acompanhando aí, que aconteceu, eu não vou nem detalhar, porque eles estão derrubando as lives, tudo, o Alisson do Viva Para Deus, ele tem, acho que é um milhão de seguidores, falou algumas coisas lá, derrubou a live, então nós estamos vivendo um momento assim, que nós vamos, vai aparecer agora nas duas referências bíblicas, que nós vamos ler. Amém. Nós estamos vivendo um momento onde a lei é fraca, nós estamos vivendo um momento que o Isaías disse que o homem é julgado por causa de uma palavra. De uma palavra. Por causa de uma palavra. Então nós estamos vivendo momentos assim, onde as pessoas estão sendo, em plena era aí, do chamado cancelamento. Você fala uma coisa, principalmente se a sua opinião for bíblica, principalmente se a sua opinião for cristã, a respeito de assuntos polêmicos, aí sofrem os cancelamentos, julgamentos, e condenações, melhor dizendo, sem nem julgar. Isso vai aparecer agora na referência bíblica. Diz aí. E tenho certeza que os nossos ouvintes aí, eles vão ver, meu Deus, estava lá na Bíblia, né? Isso é muito importante. Verdade. Então vamos ler aqui, Isaías 59, né? Do 14, 15. Isso aí. Isso, diz assim, Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância. Pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha verdade em parte alguma e quem evita o mal é vítima de saque. Nosso Deus, né? É muito forte. É atualíssima essa palavra de Isaías. Atualíssima, né? A minha tradição até fala que a justiça anda tropeçando pelas praças. É exatamente o que está acontecendo. E tanto é uma palavra recorrente dos profetas a respeito do final dos tempos que o Abacuque 1, 4 também vai falar isso aí, né? É. Abacuque 1, 4 diz assim, Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. E quando nós vamos observar o profeta Abacuque e o profeta Isaías eles estão falando que no final dos tempos essas coisas ganham uma proporção muito grande, né? A Patrícia está até falando aqui. Atual demais. Deixa eu ler agora o 2 Timóteo 4 porque ele diz que mesmo diante então dos cancelamentos mesmo diante então das quedas das lives dos bloqueios, não é? Ainda que a justiça esteja dessa forma o Paulo nos dá um direcionamento do fim dos tempos. Segundo a Timóteo 4 é um texto assim para quem é cristão porque tem uma frase que eu não abandono. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E a pessoa fala assim meu Deus pastor mas como é que eu vou para o outro lado do mundo eu não falo outro idioma meu tempo passou acontece que às vezes a pessoa pensa que o missionário é sempre o transcultural, né? Ah, eu não e vou para a África e vou para a China e vou para os Estados Unidos e vou para o Brasil não sei aonde o missionário ele pode ser um missionário urbano, né? Pode ser um missionário na cultura local acontece que o cristão é um missionário de alguma forma ele está trabalhando como missionário ou indo ou enviando, né? Ou orando intercedendo no mínimo que todo mundo tem que fazer mas então quando eu digo aí todo cristão ou é um missionário ou é um impostor porque não tem como a pessoa ser cristã e não implicar isso na vida dela em evangelizar empregar em ganhar almas em de alguma forma estar promovendo o reino segundo Timóteo 4 diante dos cancelamentos diz assim conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino prega a palavra insta quer seja oportuno quer não então quer seja oportuno ou não corrige repreende exorta com toda longanimidade doutrina agora isso é muito interessante porque às vezes eu vejo pastor algumas pessoas exortando mas sem misericórdia nenhuma sem longanimidade nenhuma com a marreta na cabeça do pessoal então exortar com toda longanimidade e na palavra não é no eu acho não é naquela falta de empatia reprovando o comportamento dos outros porque às vezes naquilo em que nós estamos julgando as pessoas nós na situação daquela pessoa faríamos a mesma coisa ou pior ou pior então às vezes eu falo irmãos na hora de exortar tem uma longanimidade doutrina que é fazer na palavra chamar pra conversar porque a verdade pode ser dita de várias maneiras e tem um um grande psicólogo que disse o seguinte brincando se pode dizer tudo até a verdade significa que então até pra de repente fazer uma correção você vai com a parábola vai com a história vai brincando primeiro Natan fez isso porque quando Davi tava na situação que estava Deus chama Natan pra poder falar com Davi mas é que Natan chegou se é o adúltero se é o assassino Davi ó rei vive para sempre ó rei era uma vez um homem que tinha então ele construiu toda uma história pra permear a mente de Davi quando aquilo entrou Davi parou e pensou esse homem tem que morrer e arrancou a espada aí quando o Davi entendeu a mensagem falou que a sentença daquele homem era de morte e o Natan falou esse homem é você é forte né então na verdade tem muitas maneiras de ser dito por mais que seja um assunto delicado ou melhor dizendo ainda mais se for um assunto delicado tem que ir com todo jeitinho né verdade porque somos todos humanos somos todos falhos é e a dor do outro a gente não sabe só sabe a dor quem tá passando então por isso eu sempre falo olha irmão será que eu sei no lugar dele não teria feito a mesma coisa ou pior então às vezes isso é bom pra refletir né e aí o texto segue versículo 3 pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário ser cacião de mestres segundo as suas próprias cobiças isso é muito forte ser cacião de mestres segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvintes para de pregar pra mim para de falar a verdade para de falar de apocalipse eu já ouvi isso um tanto de vez é não precisa você falar de novo não é sim e se recusarão a dar ouvidos a verdade entregando-se as fábulas é a pessoa querendo por exemplo eu gosto muito de filme de ficção e falo muito aqui com os irmãos que o filme de ficção às vezes é a hora que você precisa tirar a cabeça da seriedade do dia a dia e vai ver uma ficção um troço assim que te desliga daquilo ali mas não pode permanecer na fábula na ficção para sempre porque versículo 5 tu porém ser sóbrio em todas as coisas suporta as aflições faz o trabalho de um evangelista cumpre cabalmente o teu ministério então assim essa é a palavra como é que nós vamos fazer para pregar adiante dos cancelamentos esses trem aí tem que continuar pregando agora a verdade tem muitas maneiras de ser dita nós podemos cortar aí eu chamo aqui atenção pastora tem aí o livro que é o fator meu que Zetek que livro que livro então tem muitas maneiras de você dizer aquela pessoa que ela está no erro que ela precisa arrepender senão o juiz virar sobre ela sem dizer diretamente seu rato inferno eu nunca falei assim com ninguém nunca nunca falei assim com ninguém porque se se nós formos ver ao fio da espada também assim na bem ali no rigor da lei não vai subir ninguém mas aí vem a graça de Deus que se reconhecem assim porque subiram os dois no monte lá Jesus contou a espada subiu os dois no monte um falou assim glória te dou Senhor porque eu não sou como esse publicano e o publicano fala eu mereço o inferno mesmo não mereço o céu não mas Senhor tem misericórdia de mim então veja a graça é quem que desceu o justificado Jesus perguntou o publicano que falou eu não mereço o céu mesmo não não mereço mas eu te amo eu quero é a pessoa isso aqui é bem para os dias de hoje você que está nos assistindo é você de repente é você ama Cristo você ama a palavra de Deus você crê que a Bíblia é a palavra de Deus mas vive sendo reincidente em situações e em fraquezas mas se você fizer uma oração sincera para Deus Deus vai te dar força porque nós de nós mesmos o Paulo disse que nem orar nós sabemos né mas que o Espírito intercede por nós até congelidos congelidos e inexprimidos você sabe pastora não é o assunto da live de hoje mas eu costumo até falar assim até o gemido inexprimível é falar língua estranha tem gente que fala será que eu sou batizado no Espírito Santo às vezes eu oro assim eu tenho a vontade de falar língua estranha mas eu só sinto assim uns gemidos dentro de mim e aí se eu for deixar as pessoas me ouvirem vai sair da minha boca só um sussurro um gemido eu falo falou língua estranha porque tem a língua outro idioma que Deus usou o povo em Atos 2 mas tem a língua estranha que é a língua dos anjos que é aquela coisa que ninguém entende ninguém sabe e é o gemido se o Espírito está dentro de mim e ele ora através de mim e me faz emitir gemidos inexprimíveis vindos do Espírito o que é isso se não a língua do Espírito mistério seria pra outra live mas só que eu senti de falar agora e é algo tão tremendo né pastor porque isso hoje pela manhã eu estava no santuário sozinha ali andando e orando ali na igreja e eu falo aí exatamente esconder o Senhor é tão maravilhoso saber que o Teu Espírito habita em nós e que nós temos comunhão com o Senhor através do Espírito que se move em nós porque ali naquele momento era o que eu estava sentindo o mover do Espírito dentro de mim não tinha ninguém ali eu estava sozinha e eu entrei pra apagar a luz pra poder sair mas eu senti que eu deveria percorro eu sempre percorro lá o templo colocando a mão nas cadeiras orando lembrando das pessoas e tudo e eu já estava saindo mas eu me detive ali porque eu senti ali é algo assim que é tão é tão maravilhoso porque eu sinceramente eu ainda falei Senhor eu não mereço eu não sou digna mas sentir a tua presença é algo tão glorioso é tão maravilhoso e não é por causa da minha dignidade porque pra isso eu não sou digna eu não sou merecedora mas é o que você falou a graça de Deus o amor de Deus por nós é algo assim que transcende é o que o Paulo falou o teu amor nos constrange porque é inexplicável é algo que nós não temos como nem explicar nem definir é algo muito grande então esse fluir do Espírito até no momento da oração sem palavras é algo que é porções muito maiores do que talvez a gente suporte receber da graça e do amor de Deus na nossa vida perfeito eu creio que Deus está falando aí com pessoas porque tem gente que faz a obra de Deus mas vive numa frustração pastor fala assim eu não falo língua estranha nem sempre falará porque a língua ela tem um propósito se era língua ou outro idioma tinha o propósito de evangelizar as outras nações se a língua se a língua mistério com Deus o Paulo disse que quem fala mistério com Deus edifica a si mesmo e hoje nós estamos vivendo um tempo de necessidade em que haja o ministério profético do cristão a palavra profética na Bíblia o que é o ministério profético é a comunicação da palavra bíblica então as vezes a pessoa não fala língua estranha mas ela tem um ministério profético pregando cantando adorando de alguma forma que edifica consola e conforta a igreja isso é evidência do batismo com o Espírito Santo né mas como não é aula de paracletologia vamos voltar vamos voltar aqui para o Apocalipse então agora tem uma referência do Apocalipse que é o Apocalipse 6, 7, 8 que aí a gente como tema do Bainer era Apocalipse hoje esse versículo é muito importante porque ele está numa das manifestações dos quatro cavaleiros do Apocalipse e os quatro cavaleiros do Apocalipse são a manifestação do mesmo ser o cavaleiro no cavalo branco lá no primeiro nós já sabemos é o anticristo ele representa o acordo de paz e esses três cavalos na sequência é a manifestação do que esse seu esse cavaleiro branco traz e esse versículo propriamente dito esses dois versículos 7 e 8 eles vão trazer uma lista assustadora de acontecimentos e nós estamos caminhando a passos largos para este momento desse cavaleiro uai pastor então atropelou o cavalo branco não se nós estamos se o mundo está caminhando a passos largos para este cavaleiro para esta situação do versículo 7 e 8 então o anticristo está aí para aparecer a qualquer momento porque é isso que é importante as pessoas entenderem que os quatro cavaleiros são manifestações aí do reinado do anticristo do anticristo exatamente e todo o evento tem um grande escatólogo já falecido eu tenho os livros dele aqui gosto muito ele diz assim uma coisa que a igreja do princípio das dores a igreja no final dos tempos precisa entender é que os eventos da tribulação eles lançam a sua sombra diante de si então os eventos da tribulação chegarão no momento da tribulação mas eles já estão lançando a sua sombra nós já estamos começando a ver a sombra desse bichão chegando aí esse é o ponto por isso que o versículo 7 e 8 vão nos ser muito úteis agora pode ler para a gente pastor amém 7 e 8 diz assim quando o cordeiro abriu o quarto selo ouvi a voz do quarto ser vivente dizer venha olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo seu cavaleiro chamava-se morte e o Hades o seguia de perto foi lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada pela fome por pragas e por meio dos animais selvagens da terra por que que eu pedi essa leitura pastor? muito interessante a tradução da sua bíblia ótima porque ela disse a morte e o Hades porque as traduções que trazem inferno não é que está errado mas existe justamente uma discussão sobre inferno que causa confusão porque a maioria das bíblias traduziram toda a região dos mortos bem como o lago de fogo como inferno então fica parecendo que Hades é inferno tártaro é inferno e Sheol é inferno e é bom quando a tradução traz assim separadinha como a sua que já mostrou porque o reino dos mortos é o Hades o lago de fogo ele hoje está vazio conforme nós já fizemos uma live sobre o lago de fogo o lago de fogo vai ser inaugurado pelo anticristo o anticristo e uma outra coisa que também que nós já comentamos eu vou só resgatar para os irmãos eu estou até de camisa amarela é que esse quarto cavaleiro diz que o seu cavalo é amarelo no grego a palavra é baio porque ela vai referir-se a um amarelo esverdeado ou um verde amarelado então algumas traduções os irmãos vão ver que algumas traduções diz amarelo outras traduções diz verde ou esverdeado outras traduções ainda está escrito baio porque é uma cor que no grego refere-se a um amarelo esverdeado que é uma cor de palidez é uma cor de cadáver é uma cor de morte e aí aprofundando o estudo se fosse essa a ideia não é a nossa ideia isso vai remeter muito as bandeiras das nações do oriente médio com o seu verde mas isso só para botar sal na boca dos irmãos para segunda-feira que vem agora a parte que é forte é o versículo 8 porque ele está dizendo o seguinte a morte e o Hades o seguia e foi lhe dada a autoridade então isso mostra que Deus não perdeu o controle Deus continua soberano porque esse cavaleiro ele não tem poder de fazer nada por ele mesmo foi lhe dado porque é o tempo da ira de Deus e do Cordeiro sobre a quarta parte então ele está matando a quarta parte isso é uma coisa muito terrível e como é que ele mata com a espada que simboliza a guerra com a fome porque a consequência da guerra é a fome pragas com as pragas e aí essas pragas vão dizer justamente referência a essas pestilências que já estão aparecendo no nosso dia nos nossos dias seja aqui se a gente falar o nome a lave cai seja gripe aviária seja gripe suína seja vaca louca e aí outra coisa muito interessante é que vários escatólogos se dividem se essas feras porque aí ele termina dizendo e por meio das feras pelos animais selvagens isso se seria um resultado de que havendo guerra havendo morte e havendo pragas a humanidade estaria num cenário caótico onde se misturaria os animais selvagens com a humanidade aquela coisa bem como esses filmes apocalípticos ou se essas essas pragas essas pestes seriam oriundas desses animais selvagens se seria isso que você está querendo dizer porque muitas dessas pragas dos nossos dias elas tiveram origem em genética de animais então tem tem essa discussão também que é muito interessante e aí por que que isso é importante porque o cenário da tribulação está assim diante de nós o cenário da tribulação do apocalipse esse cenário está diante de nós e aquelas coisas que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias são o prenúncio disso aqui a sombra desse bichão que eu falei que está chegando a própria espada que é a guerra não é então e a guerra é um instrumento de juízo de Deus para os últimos dias Deus já utilizou utilizou-se de vários instrumentos de juízo ao longo da história da humanidade dilúvio fogo uma espécie de vulcão chuvas de meteoro na situação com Sodoma e Gomorra então Deus ao longo da história da humanidade já se utilizou de várias espécies de juízo sobre a terra e ele vai demonstrar a partir dos versículos bíblicos que nós vamos ler agora que o seu instrumento de juízo para o fim dos tempos é a guerra e nós vamos ver isso ele vai fazer Jerusalém o lugar mais importante do mundo o que ele vai fazer com que Jerusalém seja como ele vai fazer isso se a pastora quiser já ir inclusive para Joel a partir de Joel porque o Mateus 24 21 que é a nossa próxima referência para os irmãos que estão em casa é Jesus dizendo que este tempo da tribulação será um tempo de tão grande aflição que nunca houve nem tão pouco haverá pastor isso é uma outra coisa importante porque tem gente que pensa assim ai meu Deus será que nós já estamos vivendo a tribulação pelas palavras de Jesus o período da tribulação é inconfundível é um período de tão grande aflição de tão grande tribulação que nunca houve nem nunca haverá então ele é sem igual então se teve ruim para os judeus na segunda guerra mundial quando o Ripley matou 6 milhões de judeus não compara com a tribulação vai ser muito pior vai ser muito pior nós vamos ler agora algumas dessas mas pastores por que vocês vão ler esses textos da guerra porque é bíblia porque é profecia bíblica porque é sinal de juízo de Deus para esses tempos inclusive uma coisa que sempre me chamou a atenção sempre me assustou esse texto de Joel que nós vamos ler a descrição de Joel parece muito com um cenário de guerra inclusive de arma com uso de arma nuclear de armas aí de destruição em massa e é preocupante porque essa essa profecia de Joel ela está localizada justamente no momento da manifestação do anticristo e nós sabemos que a igreja não estará sob o acordo de paz do anticristo mas nas guerras que produzirão o anticristo a igreja muito provavelmente verá muito provavelmente estará aqui então a igreja muito provavelmente presenciará momentos na humanidade assim que algumas pessoas vão achar até que o mundo vai acabar agora olha essa leitura de Joel pode comentar e nós se nós nos atentarmos para tudo que está acontecendo no momento inclusive os acordos os conflitos as alianças sendo feitas os conchavos digamos assim nós vamos ver que nós estamos muito mais próximos de uma guerra do que a gente estava no ano passado digamos assim né porque nós estamos vendo isso inclusive uma coisa que essa semana na última semana eu estava lendo a respeito dessa desse acordo que o presidente aqui está fazendo lá com os palestinos para a gente ter uma embaixada tanto em Jerusalém quanto ali na Palestina é algo tão assim foi tão glorioso quando o outro presidente o antigo presidente o Trump ele foi lá e ele e ele fez aquilo tudo ali e algum lógico que a gente sabe que o mundo árabe né pulou e não aceitou os palestinos não aceitaram mas a gente vê um retrocesso mas um retrocesso que já está também na história aqui e ali é aquela questão hoje também é aquela outra notícia de que na Palestina fizeram o mapa lá tirando de eliminar Israel aí entra entra o texto lá que eu não sei quem foi que colocou ali de Isaías também e quando o sol deixar de brilhar quando a lua não mais existir que foi Deus que falou isso aí não né e é a palavra dele é a palavra o Israel vai continuar existindo quer queiram quer não né até que o Senhor restaure se alguém tiver ouvindo e perguntar assim gente mas como é que se explica tanto ódio ao povo judeu Israel Lucas 1 30 e 32 e Apocalipse 5 diz que Jesus vai voltar para sentar no trono de Davi e reinar sobre a casa de Jacó e dali para eternamente uai então se o povo judeu for destruído eliminado não tem trono para a profecia cumprir mas pastora isso é assim a gente tem falado aí nas lives de sexta-feira inclusive aproveito para dizer aos irmãos que estão assistindo que a pastora Maria Ângela já é minha convidada oficial para nossa live de sexta nossos bate-papos escatológicos lá com os pastores Ricardo a pessoa que ou a nação que trabalha para destruir Israel ela não entende não tem conhecimento nenhum das escrituras certamente e não sabe que está mexendo com o Deus criador do universo porque se eles destruírem Israel e o povo judeu for eliminado pastora simplesmente fica provado que Deus mentiu a Abraão mentiu a Isaac mentiu a Jacó mentiu a Jacó então eles estão mexendo com a palavra do Deus eterno porque Lucas 1.30 em diante ele vai dizer o seu nome será Jesus e ele vai voltar e vai se assentar no trono de Davi seu pai e vai reinar sobre a casa de Jacó eternamente o Apocalipse 5 diz a mesma coisa e o Isaías e milhares de textos bíblicos então o ódio esse antissemitismo o ódio ao povo judeu ao povo de Israel ele tem raízes espirituais na verdade ele é motivado por um ódio que às vezes quem faz piada e fala coisa contra o povo judeu e faz esse monte de coisa que a gente sabe que já aconteceu na história e continua acontecendo às vezes a pessoa não sabe nem porque ela tem que ela nutre aquele ódio aquela coisa não, porque judeu não presta porque judeu gente primeiro Jesus disse que a salvação vem dos judeus segundo ele é judeu um judeu vai governar o mundo a partir de Jerusalém então inclusive dentro da igreja evangélica nós temos um total desconhecimento do que as profecias bíblicas realmente dizem por isso eu tenho insistido muito o momento é de estudar a bíblia é de aprender por isso inclusive eu vou fazer um vídeo amanhã entra no canal ainda pegando carona na reforma protestante falando justamente da importância de grupos de estudo porque para acontecer uma renovação leiga acontecer uma renovação na mente das pessoas porque as pessoas estão vivendo e se alimentando de outra coisa que não a pregação bíblica mas vamos lá para Joel 2 vamos lá é 2 3 é 30 32 isso ok diz assim mostrarei maravilhas no céu e na terra sangue fogo e nuvens de fumaça o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e temível dia do senhor então nós estamos recebendo a informação do Joel que essas profecias vão se cumprir no tempo do dia do senhor é o tempo dos seus juízos o tempo dos sete anos da tribulação sobre a terra e essa descrição que ele faz da fumaça dos sinais no céu isso tem parece-se demais com a descrição do que acontece quando uma bomba jogada se a pessoa for seguindo a leitura do capítulo 2 inteiro e do 3 ela vai perceber isso inclusive o Zacarias 12 2 e 3 se tiver no gatilho pode ler está aqui Zacarias 12 2 e 3 farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém naquele dia quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito olha olha o que que a profecia diz quando todas as nações do mundo estiverem ali para atacá-la então Deus fará com que Jerusalém se torne o lugar mais importante do mundo ele já é afinal de contas é a cidade do grande rei mas ele fará com que isso se cumpra inclusive na mente dos líderes das nações na mentalidade das nações você acabou de ler para nós quando todas as nações estiverem reunidas então ele fará com que Jerusalém se torne o lugar mais importante chamando a atenção realmente e para um estudo por exemplo da pessoa do anticristo sua base militar estará lá isso é um assunto para uma próxima outra live nossa ainda aí provocando sede nos irmãos mas a sua base militar vai estar lá o Gog Magog vai ocorrer para lá não é? mas deixamos isso por hora vamos para o Joel 3, 9 e 10 Joel 3, 9 e 10 diz assim proclame isto entre as nações preparem-se para a guerra despertem-se os guerreiros todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem forgem os seus arados fazendo deles espadas e de suas foices façam lanças diga o fraco sou um guerreiro venha depressa vocês nações vizinhas e reúnam-se ali faze descer os teus guerreiros ó senhor ele diz as nações vão se reunir ali porque isso é bíblia gente o instrumento do juízo de Deus para o fim dos tempos é a guerra o ajuntamento das nações como ele vai dizer no próprio Joel aí eu convido os irmãos que estão em casa precisam ler esses dois capítulos de Joel ele diz eu vou ajuntar as nações para entrar em juízo com ela aí na hora que vocês lerem vocês vão achar mais maravilhoso ainda porque o versículo 1 do capítulo 3 ele vai dizer assim que está reunindo aquelas nações para entrar em juízo com elas porque elas repartiram a terra de Israel e espalharam o povo de Israel por toda a terra então ele dá a sentença mas não sem dizer o motivo o motivo não sem dizer o motivo isso tudo é muito importante o que está acontecendo no Afeganistão a questão com a China porque começa a vir agora nas nossas duas próximas referências bíblicas que é Apocalipse 9 13 é o 16 e Apocalipse 16 12 se as pessoas estivessem lendo essas referências bíblicas pastora por isso que a gente tem que ler na live porque vão meu Deus do céu então a coisa agora muito importante enquanto a pastora vai abrindo ali irmãos é o seguinte então se nós estamos prestes a viver as coisas ditas no Apocalipse e se essas coisas estão sobre nós então eu vou esconder debaixo da cama aqui debaixo da terra e ir para um bunker a Bíblia diz justamente o contrário que as portas do inferno não prevalecerão quanto a igreja então enquanto eu estiver aqui enquanto você estiver aqui enquanto nós como igreja estivermos aqui nós somos voz profética a voz profética do início da live de Ezequiel 33 verso 8 e 9 então não é Jesus disse que ninguém vai pegar a lamparina para enfiar debaixo da cama põe ela em lugar alto então agora é a hora da igreja testemunhar é a hora da igreja anunciar viva com esperança porque a nossa expectativa a nossa esperança não se limita a este mundo e a esta terra claro nós estamos dispostos a viver aqui com o Senhor e pelo Senhor mas o nosso olhar está distante o nosso olhar está no horizonte amém isso mesmo então vamos lá Apocalipse 9 do 13 e o 14 não é isso? 13 é 16 do 13 é o 16 ok o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora dia, mês e ano foram soltos para matar um terço da humanidade o número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões eu ouvi o seu número meu Deus o Eufrates secando quatro demônios que estão aprisionados para aquela hora de mês comandando 200 milhões de soldados que vão marchar para a guerra então a guerra é um instrumento do juízo por isso eu fiz um vídeo de sete minutos outro dia para explicar o que Jesus estava falando em Mateus 24 quando ele quis dizer guerra rumores de guerra e aí foi um vídeo onde eu comentei a primeira e a segunda grande guerra e então é muito interessante porque agora o próximo versículo vai fazer essa demonstração do Eufrates secando olha o versículo 12 16, 12 16, 12 16, 12 15, 12 o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente ou seja da terra do sol nascente lá vem os reis vem do Oriente então assim as profecias só faltava assim falar nomes de nações mas deu toda a pista deu todo todo o rumor e por isso no início da live e o tema do banho é Apocalipse hoje porque é mais atual do que o jornal eu vou dizer que é mais atual do que o jornal de amanhã porque aqui já são quase 11 horas da noite então daqui a pouquinho já deve estar na imprensa lá o jornal de amanhã o Apocalipse é mais atual o Apocalipse é mais atual agora nós vamos pastora pra gente depois poder comentar tranquilo nós temos 3 referências pra ler todas elas em Lucas 21 eu vou ler o versículo 20 ao 23 se a pastora puder ler o 25 26 depois a pastora lê o 34 36 eu vou ler só esse agora pra poder pra poder a pastora ir pro 21 25 e 26 e 21 34 ao 36 olha como que o 20 versículo 20 ao 23 ele é norteador no que se refere a questão geográfica local quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos sabei que está próxima a sua devastação então os que estiverem na Judéia fujam para os montes e os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se e os que estiverem nos campos não entrem nela porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo ou seja contra o povo de Israel contra o povo judeu porque ali se concentrará o juízo conforme nós lemos agora atrás nas referências agora olha pastor o 25 ao 26 haverá sinais no sol na lua e nas estrelas na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar os homens desmaiarão de terror apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo e os poderes celestes serão abalados ou seja as alterações no céu olha o que você leu de início sinais no sol na lua nas estrelas os poderes celestes serão abalados o bramido do mar e das ondas não é e os homens desmaiando de pavor se tem nós temos tido que orar por várias coisas ai a meia noite nos cultos na igreja mas se tem uma coisa que está assim recorrente é a síndrome do pânico crise de ansiedade desespero agonia aquilo que eu tenho chamado de escatofobia que é o medo do futuro meu Deus do céu será que vai ter quarta onda que estão falando vai ter quarta onda quinta onda será que vai ter variante delta e já estão falando no alfabeto grego inteiro que vai ter dessa variante então a expectativa está assim dos homens quase desmaiando de pavor e aí pastora o 34 ao 36 prega sozinho eu acho assim e sempre que eu ando estou meio desapercebido eu corro aqui e leio do 34 ao 36 e falo é comigo porque o 34 ao 36 ele prega sozinho gente que está em casa agora nós estamos quase que vai cair daqui a pouco não sei como é que nós estamos de tempo porque a pastora que está ali com o contador na tela não estou não se você apertar aqui pastora aperta aqui em ao vivo aqui em cima ao vivo aqui tá é toque em ao vivo aí o tempo vai aparecer para você toca aí em ao vivo eu toquei aqui não com o dedo seu dedo ok 49 e 18 aí pronto quem começa a live se tocar onde está escrito ao vivo você consegue controlar o tempo ali então é melhor que agora já tem um cronômetro 50 minutos isso isso quando der 59 e alguma coisa ele vai começar a contagem regressiva aí na sala e você já vai saber aí que vai cair talvez não porque fui eu que te chamei é pode ser pode ser pode ser que só eu que esteja sofrendo o bloqueio de cá é vamos ficar atento né isso então lê pra gente do 34 ao 36 ok tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem bebedeira e ansiedades da vida e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do filho do homem uau não é forte pastor muito isso aí a sensação a gente acaba de falar uau isso é comigo né a minha tradição vai lá cautelaivos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado é o tempo inteiro sempre quando eu estou muito sobre a cabeça está em cintia aí eu corro eu falo opa opa deixa eu parar aqui porque a nossa cabeça fica sobrecarregada com as consequências da orgia da embriaguez e das preocupações deste mundo preocupações é verdade preocupações deste mundo e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço porque quem se ocupar das preocupações do mundo das orgias das bebedias perder o foco perder o norte aí aquele dia vem como laço e aí como nós falamos na nossa outra live que foi sobre conhecer o tempo profético a nossa última no caso então a penúltima essa aqui que é a última eu comentei lá para não perder o tempo da visitação então é muito forte agora o que eu acho mais tremendo pastora nessa passagem é o 36 dizer essas coisas vão acontecer sobre toda a terra mas é possível escapar o grande que do versículo 36 é é possível escapar ele está dizendo olha vigiai pois a todo tempo orando para que possas escapar de todas essas coisas que tem de suceder então tem que acontecer vai acontecer mas é possível escapar é possível tem o escape aí que é o pré-tribulacionismo o pré-tribulacionismo exatamente é o que é o que muitos não conseguem interpretar dessa maneira mas é tão claro aqui tem o escape qual é o escape? é o arrebatamento é o exatamente é nós não estarmos aqui porque quando ele diz estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que de tudo que está para acontecer e ainda ele ainda completa e estar em pé né diante do filho do homem exatamente quem que vai escapar? pois é quando você liga Lucas 21,36 que é Lucas registrando as palavras de Jesus aí você vai para Apocalipse 3,10 que é João registrando as palavras de Jesus então o autor é o mesmo é Jesus então se no 36 ele diz essas coisas vão acontecer mas é possível escapar e no 3,10 ele diz como guardaste a minha palavra eu te guardarei da hora da tentação que adviria sobre o mundo inteiro então agora o segredo está aí também né pastora que ele falou aí como é que é vigiando e orando tem essas coisas que a pessoa fala ah então como é que escapa está no texto gente como que escapa né está no texto você está no texto aí pastora se tiver lê pra gente que eu estou procurando aqui mas acho que ele está aí diante de você esse de Lucas no 36 é no 36 está aqui ainda estejam sempre atentos e orem então primeira coisa fica atento fica atento fica atento segunda orem para que vocês possam escapar então é ficar atento na minha tradução fala vigiar então se alguém pensar assim ah mas então falou que vai voltar ok mas só que se a gente se nós não estivermos lendo a bíblia estudando a profecia bíblica é muito comum nós cairmos ali numa dormência num estado de anestesiado mas é por isso que ele está falando os versículos antes que nós lemos aí cuidado para vocês não ficarem com a cabeça cheia das preocupações do mundo sobrecarregado com orgia com bebedice com isso com aquilo ou seja com os cuidados dessa vida então significa que se eu não tiver vigilante ou atento e nem orando os cuidados dessa vida poderão me tornar tão adormecido a tal ponto que esse dia chegue repentinamente e eu perca a visitação isso é o que é o mais importante por que estudar apocalipse por que estudar profecia bíblica porque pastora você pensa bem alguns comentários eu consigo ver os irmãos falam que live tremenda que benção glória a Deus então quando você está estudando um tema desse a luz da bíblia isso aí não tem como não te botar no estádio alerta não tem como não te botar no estádio alerta se tinha alguém que estava muito cansado muito sonolento pensando na live acabar e olha dormir correndo o cara já fica assim não peraí deixa eu afinar minha viola aqui antes de dormir porque como disse o Lucas Laloco hoje te pedirão a tua alma então você não sabe como é que é esse negócio porque no arrebatamento Jesus vem para ressuscitar os mortos e transformar o nosso corpo mas para quem partir antes Jesus voltou antes então como é que é esse negócio se for encontrar hoje se for encontrar amanhã ou no dia do arrebatamento então um estudo de uma live dessas põe a gente agora a irmã até colocou aqui dá medo a gente sabe que esse tipo de coisa causa sim dá um choque na gente mas não deve causar medo por isso que eu coloquei o título do meu livro de escatologia e esperança para o nosso tempo porque nós estamos no Cristo e isso que o João falou na primeira carta primeiro João ele disse assim nós estamos no verdadeiro ele nos deu o seu filho para que nós não fiquemos confundidos e creiamos que nós estamos no verdadeiro e nós estamos nele ele é nosso advogado ainda nessa mesma carta o João diz primeiro João ele diz se o nosso coração nos condenar Deus é maior do que o nosso coração nós temos um advogado Jesus Cristo o justo então o que é que nós temos que fazer vê aí pastora como é que está o tempo aí na tela em cima 56 minutos nós temos que você que está assistindo confia em Deus creia em Deus vigia ora estuda a Bíblia para você não ser pego para as pessoas não te enlaçarem com fábulas com historinha com coisa e você achar que está servindo a Deus achar que é crente achar que está na igreja e está perdendo tempo isso é muito importante falar né pastora porque tem gente que está envolvido acha que está envolvido com a igreja acha que está envolvido com o evangelho acha que está envolvido com Jesus e não está porque não está baseado na palavra tem que estar baseado na palavra tem que confiar em Deus crer em Deus e aí a fé em Deus o estudo bíblico vai lançar fora todo medo é verdade é isso que porque é o que a palavra nos garante que o verdadeiro amor que é o amor de Deus ele lança fora todo medo quando nós estamos no amor de Deus nós temos a paz conosco mesmo e o próprio espírito de Deus testifica com o nosso espírito porque nós estamos no caminho nós estamos em Cristo nós estamos ali fundamentados na palavra então nós vamos ver as coisas acontecer nós clamamos misericórdia o tempo todo não só para nós mas para os outros principalmente aqueles que estão desatentos porque o que nós vemos hoje são pessoas que ou elas estão realmente interessadas em aprender em saber e estão comprometidas com Deus ou pessoas que sabem mas que por medo ou mesmo ou mesmo por negligência elas não querem nem saber ah eu ouvi isso não se Jesus voltar se voltar hoje ok se voltar amanhã ok eu não quero saber o que está acontecendo ao meu redor eu quero ficar na minha aqui vivendo a minha vida e se ele voltar eu vou mas será que vai se você não estiver é a questão até da própria missão né porque todos nós como você disse no início somos o missionário ou então nós somos impostores e o missionário não é aquele que somente que é a missão o emissário da missão ou seja a missão aquele que levou a missão a algum lugar nós somos missionários é dentro da nossa casa é no nosso trabalho é com o nosso vizinho é por onde nós andamos nós somos né esse missionário e nós quando nós estamos cumprindo a missão nós não nos distraímos por isso que as pessoas não podem ficar ociosas porque a ociosidade ela vai trazer a ansiedade ela vai trazer o medo e muitas vezes ela vai trazer até o deixa acontecer que eu vou subir mas não somos nós que determinamos isso não Deus deu todos os caminhos e os meios para que a gente suba para que a gente escape mas se nós não estivermos cumprindo esses meios não é verdade? eu creio muito nisso eu creio que essa situação da ociosidade ela põe a pessoa ela atrapalha demais atrapalha demais pastor eu senti de ler duas referências bíblicas aqui para o pessoal que está nos assistindo a primeira Deus colocou no meu coração que é para essa pessoa que está assistindo a live e que assim ela ouve a palavra ela ou já ouviu ou está ouvindo não sei se está na igreja ou está fora da igreja eu não sei mas que está precisando tomar uma posição porque está vivendo coisas que se Jesus voltar hoje ela fica Miqueias capítulo 2 versículo 10 levantai-vos e ide-vos embora porque não é lugar aqui de descanso ide-vos por causa da imundícia que destrói sim que destrói dolorosamente então ide-vos levantai-vos e ide-vos embora seja lá a posição que você precisa tomar você tem que reagir e sair daí porque aí não é seu lugar não é seu lugar de descanso seu descanso é no Senhor e um último que eu queria ler Miqueias 7,18 quem ó Deus é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança o Senhor não retém a sua ira para sempre porque tem prazer na misericórdia esse do 7,18 me veio quando você diz pastora de clamar misericórdia e se tem alguma coisa se tem uma coisa que nós temos que pedir constantemente é isso mesmo é isso o pedido da misericórdia tem que estar na nossa boca constantemente Senhor tem misericórdia de mim Senhor tem misericórdia de nós tem misericórdia do meu irmão tem misericórdia do meu irmão tem misericórdia da minha família Senhor salva-nos pela tua misericórdia é isso isso não pode faltar nos nossos lábios clamando a Deus por misericórdia porque ele diz que aquele que bate encontra aquele que busca o seu favor foi até o versículo que eu coloquei hoje pela manhã aqui no Instagram aquele que cedo busca o favor na misericórdia ele alcança ele encontra o favor não é? então é muito importante pastor eu não sei se vai cair mas não tá com uma hora uma hora e um minuto e contando acho que é porque nós começamos 22 e um pouquinho mas aí eu acho que vai cair eu queria até te convidar pra fazer então essa oração por nós ora por mim ora pelos irmãos se ela não cair a gente ainda vai fazendo aqui mas o povo que tá ouvindo aqui não pode ficar sem a sua oração agora amém eu queria só responder eu acho que Irã Campos a guerra prevista é a Gog Magog? sim né que nós sabemos que é o que vai dar início aí exatamente a primeira etapa aí antes da igreja ser arrebatada é uma guerra que vai é Gog Magog que tá descrito lá em Ezequiel 38 e 39 é aqui os comentários parece que travaram pra mim consigo ver mas não é eu alguns eu consegui é eu tô vendo aqui que o Senhor tem a misericórdia de nós que nos ajuda a despertar mais e mais é glória a Deus glória a Deus é eu também eu vim só até aqui é com armamento sim é com armamento nós já estamos vendo aí como é que essa questão dos armamentos estão sendo aí já já desenvolvidos há muito tempo né e a tecnologia é cada vez mais avançada mas ela vai começar é por aí mesmo né apareceu aqui pra minha Ana do Nascimento perguntando por que ai das mulheres grávidas porque fugir daquele contexto vai ser muito difícil as outras vezes no Antigo Testamento em que o povo de Israel sofreu esse cerco né teve situações até das pessoas é é é coisa até ruim de falar assim é verdade as pessoas tiveram que comer os seus próprios fetos então eram coisas assim então quando durante a segunda guerra mundial e também durante o cerco que os soldados romanos e dos exércitos que estavam trabalhando em volta cercaram Jerusalém e Israel quem principalmente sofreu foram as mulheres grávidas que tiveram as suas crianças arrancadas da sua barriga então era um ai das grávidas nesse sentido que o texto está dizendo né é inclusive nós sabemos que no holocausto muita maldade foi cometida com as que estavam grávidas né a gente sabe né quantas coisas aconteceram então eu creio que é exatamente por isso porque ali é é muito mais difícil uma mulher grávida ou que está amamentando está com um bebezinho de cola ela se esconder ela correr ela 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 de alguma forma passar despercebida né é desse sentido também que eu entendo então vamos orar né pastor é isso aí vamos orar amém vamos orar então o Deus de toda a eternidade é pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus que eu quero Senhor o Deus nesta hora me colocar na tua presença juntamente com todos aqueles que estão conosco nesta hora Deus amado para exaltar e glorificar o teu nome Senhor te agradecendo pela oportunidade que o Senhor tem nos dado Senhor ó Deus amado de aprender a tua palavra de Senhor ó Deus amado discernir Pai aquilo que o Senhor deixou o Senhor escrito para nós para nos orientar para nos guiar para nos livrar Senhor das coisas do tempo mal Senhor que ainda virá sobre esta terra Pai em nome de Jesus eu quero clamar ao Senhor que venha de encontro a vida dos nossos irmãos que estão conosco nesta noite aqueles que nos ouvem que nos ouvirão que o Senhor venha Senhor ó Deus amado em nome de Jesus tendo Senhor ó Deus da tua compaixão e misericórdia para com a vida de cada um tocando seus corações imprimindo Senhor em seus corações ó Pai a tua palavra para que eles não se desviem do teu caminho mas que antes eles estejam atentos a tua voz e que a tua palavra Senhor venha sempre Senhor ó Deus amado sobre a vida de cada um dando Senhor esse guia Pai dando esta direção que nós precisamos no nosso dia a dia fazendo com que nós nos lembremos ó Pai daquilo que estamos estudando da tua palavra da esperança que o Senhor nos traz através da tua palavra porque o Senhor é bom e o Senhor tem salvação para aqueles ó Pai que de ti te aproximam por isso eu te peço em nome de Jesus sustenta-nos ó Pai com a tua destra fiel firma-nos a cada dia Senhor ó Deus em nome de Jesus para que nós estejamos atentos a tua voz coloca em nosso coração desejo ardente Senhor de estarmos em comunhão contigo através da oração Pai coloca em nosso coração desejo ardente de nós te adorarmos ó Pai mesmo Senhor em tempos difíceis para que através da adoração o Senhor também venha promover libertação no nosso meio em nome de Jesus ó Pai eu oro nesta hora por cada um que nos ouve oro pedindo tua proteção oro pedindo Senhor em nome de Jesus que o Senhor livre de todo mal livre Senhor ó Pai das pragas das pestes ó Pai dos vírus das enfermidades ó Pai livra Senhor dos acidentes livra o teu povo por amor ao teu nome Pai e sustenta nos ó Pai com os teus braços ó Deus de amor em nome de Jesus eu peço também pela vida do pastor Rodrigo que o Senhor venha de encontro a vida do teu servo Pai a cada dia o sustentando Pai ó Deus amado vindo de encontro ao seu coração o teu servo tem sonhos projetos ó Pai que ele não tem feito oculto ao Senhor ele tem colocado na tua presença ah meu Pai em nome de Jesus venha de encontro a vida dele satisfazendo o Senhor os desejos desse coração realizando os sonhos ó Pai e dando a ele Senhor habilidade capacidade Pai para ele continuar ó Deus sendo a talaia do Senhor por onde ele passar é no nome de Jesus que eu peço que o Senhor venha abrir o céu sobre a vida do teu filho Pai o abençoando Senhor para a glória e louvor do teu nome eu oro assim nesta noite Senhor ministrando a tua benção sobre todos aqueles que nos ouvem é no poder e na autoridade que há no nome precioso de Jesus amém 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 glória a Deus obrigado pela oração pastora obrigado pela parceria nós vamos firmes então te espero na live sexta-feira a hora que der para entrar você entra não tem problema se aparecendo ali eu te convido e nós vamos aí para falar de milênio nessa sexta agora vamos falar sobre o templo de Ezequiel vai ter muita coisa boa quero agradecer os irmãos todos também que estão assistindo os irmãos comentaram apertaram os corações foi muito bom a participação dos irmãos teve muito boa graças a Deus graças a Deus Silvia Deus abençoe Betão Aline Neia Deus abençoe pastora fica com Deus muito obrigado amém Deus abençoe também pastor e Deus abençoe a todos vocês viu muito obrigado tchau pessoal tchau gente